Igreja a X-dodos, um, somente a parte A Lembra-te do Teu Criador nos dias da Tua mocidade Amém? Eu estava percebendo que quando nós levamos aqui Pode estar um ritmo de reggae, pode estar um ritmo de rock, não importa Mas nós declaramos a queda da Babilônia na nossa vida Você pode muitas vezes olhar e falar, mas quem é a Babilônia? A Babilônia era o povo que era inimigo do povo do Senhor E eu tenho a arte sobre a sua vida, a queda da Babilônia, os teus inimigos não Não vou prevalecer porque nós somos mais reconhecedores em que a gente Amém? Mas eu gostaria de estar lembrando aqui pra vocês também, só eu, a pedindo Daniel Glória a Deus Aleluia Jesus, glória a Deus Daniel, capítulo 1, versículo 4 Mas tempos em que não houvesse defeito algum Formosos de parecer e instruídos em toda a sabedoria Sábios e ciência e entendidos no conhecimento que tivessem habilidades para Viver em um palácio do rei A fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeiros Quando nós falamos de poder de jovem O Senhor Jesus já trouxe a minha memória Daniel Porque Daniel foi um verdadeiro exemplo Ele era do povo de Judá Mas ele foi levado Cativo quando O rei da Babilônia citou a cidade Tomou todo mundo e ele foi levado pra lá Mas ele não deixou de adorar o Senhor mesmo Na cidade do inimigo E eu estive conversando com o Senhor Esse tempo atrás Que a gente que é jovem A gente tem muita preguiça A gente não quer buscar o Senhor Porque é chato Eu achava chato Eu só posso falar aqui na frente Porque eu tenho propriedade pra falar Que eu achava chato Falava Jesus Quando eu morava aqui Eu falava Ah, eu vou te adorar de novo Ah, não Pra quê? É, é igreja outra vez Não Se você não quer ficar aqui Sai Preciso Olha como foi Eu não queria A gente realmente pensa assim Eu vou pra casa E se eu me abra com E eu tô salvo Né Minha mãe ora Não precisa Não precisa evangelizar Não precisa nada Porque a salvação é individual Só que querido Você tá esquecendo Daquela passagem Que fala Que a árvore que não dá fruto O Senhor é lançador A gente tem que dar fruto Por reino do Senhor Não tem jeito Ou você faz pro Senhor E se você não quiser Ó, o neto da dona Lula De Nicola Se eu não quiser Ele faz O Senhor levanta O que quer Porque o Senhor Jesus Cristo Ele te ama Ele quer te fazer feliz Eu lembro de um momento Que foi muito difícil Na minha vida Que eu não deixava Você me fazer feliz Eu não deixava Você me fazer feliz E eu posso provar Pra você Que é isso que ele quer Ele diz Bem sei que pensamentos Que eu tenho para vós Pensamentos de paz Não é de mal Para vos dar uma esperança Para vos dar um futuro Para vos dar um fim Que é esperais Ele quer te fazer feliz Mas às vezes você não deixa É verdade Você obedece pai e mãe Você obedece pai e mãe É fundamental A minha mãe é uma mulher muito brava Todo mundo sabe Mas ela só olhava Você tem que obedecer pai e mãe Às vezes o pai fala uma coisa Se você não gosta É retruca Não faça isso Se a sua mãe está do seu lado Vai ser perdão pra ela Por toda vez que Ela fala alguma coisa E você fala Ah tá tá Você dá honra Não pode dar outra mãe É feio Se ela não gosta Pro pai também não Imagina Você vai desrespeitar A coluna da sua casa Não pode Eu agradeço Pela vida da minha mãe Eu falo Jesus Não tem mãe igual a minha Minha mãe é a super mulher Ela é heroína Meu pai é mais forte Que o grito é o Hulk A minha mãe é a super mulher Não, agora Não, nenhuma Ela é da Marvel Nem da DC Consegue ver se o meu pai Ele é forte Imagina E eu agradeço Pela vida dela Porque Eu tenho certeza Que o joelho dela Tá no chão todo Eu estive ouvindo A oração dela ontem E ela falou assim Senhor O Senhor sabe que Desde Quando cada um deles Esteve no meu ventre Eu falo Senhor cuida E eu pra depois Eu tô aqui Por causa dela Não foi de boa Ela que me arrastou Pra igreja Eu quis o Senhor Mas Era o joelho dela Que tava no chão Eu lembro que Quando tinha uma prova Na minha vida Eu estive conversando Com ela esse tempo E ela falou assim Pra mim Filha Não foi oração Não Foi campanha Campanha que eu fiz Pra eu te libertar Daquilo E eu agradeço Eu não sei se eu já te agradeço Por isso mãe Mas eu te agradeço Porque hoje Eu poderia não estar mais Hoje eu poderia não estar mais Adorando assim É Jesus E o Senhor Jesus Cristo Ele agradece Ele gosta Quando a gente dá A nossa juventude Pra ele Porque foi como Nosso pastor falou O jovem tem a força Eu sei que o mais velho Tem a sabedoria Mas o jovem tem a força E o céu Ele é tomado a força É A gente precisa Sem semeadura Não existe correita E sem presente Não existe futuro A gente precisa sonhar mesmo A gente precisa querer as coisas Mas a gente tem que entregar Tudo nas mãos do Senhor Tem um salmo que diz Agrada-te do Senhor E ele considera o desejo Do vosso coração Aleluia Jesus Mas é bem difícil A gente semear as coisas Eu sei porque Assim Na consagração Eu venho nas consagrações Não é pra me glorificar Isso porque Eu preciso buscar o Senhor Não sei você Mas eu preciso Eu venho nas consagrações E assim A gente tem Tiago e João Mas eu falo Jesus Eu preciso estar aqui Porque eu sou jovem agora Eu tenho apenas 20 anos Mas amém Porque o dia mau Ele vai vir bater na minha porta Eu sei disso Ele vai vir bater na minha porta E como é que vai estar a minha vida Quando ele vier Meu Deus É porque a vida do crente Ela balança Balança Mas não cai Ele ainda tem que caer Ele não fica prostrado O Senhor levanta ele Oh glória Acredito O rei da glória Eu falei Jesus o Senhor Eu falei assim Deus me ajuda Porque hoje em dia Quantos jovens Eu abandono o Senhor Eu falei Eu já abandonei o Senhor Toda vez Que você diz não Pro Senhor Você escolhe fazer outra coisa Você está abandonando o Senhor E eu disse Senhor O Senhor sofreu O próprio abandono Todos abandonaram o Senhor E O Senhor Jesus fez essa lida Pra mim Não me abandonaram Só no passado Eu sou abandonada Todo dia E quem me abandonava Me abandona Me abandonava Não é quem está lá fora É quem está dentro Na minha casa Todo dia Alguém que fecha a Bíblia Tira a terra Tira o palimbo E fala Deus eu não quero mais ser E o Senhor Jesus Cristo Me fez sentir uma tristeza Tão grande Eu acho que eu nunca chorei Tanto na presença do Senhor Como naqueles dias E eu falei Jesus é verdade Todo mundo é mais fácil Eu falei Jesus parece que o nosso inimigo Está prevalecendo Porque A gente não quer o Senhor A gente está abandonando Então você me esquece Que o Senhor está vindo Nos dias de Amós O Senhor revelou a ele Que Chegaram um tempo Em que Alguns sairiam do oriente E iriam até o ocidente Atrás da palavra do Senhor E não mais achariam Essa palavra E a gente tem acesso A isso aqui Um dia a gente não vai Nesse E a gente não está Falou Por que Deus Porque assim Filho de crente Não é crente Se alguém acredita nisso Misericórdia Vamos acreditar Não Porque filho de crente Não é crente Precisa se converter Vinha aqui levantar as mãos Eu nunca vi levantar as mãos daqui Acho que Mas isso é mesmo Que pode voltar Vamos pelo lado aqui né O filho Parábola do filho pródigo Deixou o seu pai Ele chegou no seu pai E disse Pai me dá tudo que é meu Porque Eu não quero mais ficar aqui Não Eu quero curtir um pouquinho Lá para o mundo E ele foi Curtiu Tinha muitos amigos Se você tem cedo de amigo De alguma coisa Fica forte com Deus Que ele vai ser o seu amigo Acredita nisso Ele fez os amigos Ele fez Ele fez os seus programas Que se divertir De uma hora Toda a idade Que ele tinha Acabou E Ele foi trabalhar Ele era cuidador de porcos Ele desejava se alimentar Daquilo que os porcos comiam E chegou um dia Ele falou assim Eu vou Retornar à casa do meu pai Porque talvez Ele me assente Como um dos seus empregados Mas quando ele voltou O seu pai Estava de braços abertos Esperando E assim que sim Vai estar te esperando Nessa noite Obrigado Deus E ele está falando aqui Que vai ser fácil Porque não vai Senhor Jesus Que só todo momento Ele é honesto com a gente Não adianta a gente Ir para a culpa do Senhor Depois Porque ele é honesto com a gente Ele diz O mundo tereza Que o Senhor Sofreu Quando nós estávamos Indo ao monstrel Na quinta-feira Falei Mãe Eu não sei qual a passagem Que tem escrito isso Mas Quando Judas se aproxima Do Senhor E o outro Ele olha para Judas E diz Amigo Amigo É como um beijo Que traz o filho do homem Ele te chama de amigo Ele não te chama Pelo nome que o diabo te deu Ele te chama Pelo seu nome Te chama de amigo Ele te abraça Te exalta Glória a Deus O glória a Deus Te ama Olha aí Mas às vezes A gente não acredita Nessa palavra Que Jesus Nada Eu gosto Desde a época Da minha avó Que Jesus vai voltar Desde a época Da minha visa E Jesus vai voltar Ele vai Ele vai Como é que ele vai Encontrar a minha casa Como é que ele vai Encontrar a sua casa Porque não adianta Eu só falar de você Porque a palavra Primeiro corta aqui Corta quem está falando Porque a palavra O Senhor diz Que nós ficamos Por palavras Pensamentos e obras E de tudo Tudo que a gente faz O Senhor Jesus Que se ele nos pedir Na conta Por que a gente vai Encontrar a sua casa Ah Senhor Eu fui para a tua casa Eu estava lá Todo culto Eu estava na doutrina Eu estava na escola Índica dominical Tá bom Mas o que você fez Para mim Ah Senhor Eu não fiz nada Nada Como é aquela parábola Dos talentos Aquele que tinha Um talento Só enterrou O que você fez Com esse talento Que eu te dei Eu não fiz nada Eu não fiz nada Porque eu temi Você está temendo o que Querido Ele fala Não tem Eu te ajudo Eu te ajudo Aleluia Aleluia Mas vai ser difícil Vai ser difícil O menino Ele está falando Que vai ser fácil Porque Salmo Se eu não me engano É 126 5 Que ele fala assim Os que com lágrimas Semeiam Conjúbilo Seifarão E quem sai andando E chorando Enquanto semeia Conjúbilo Seifará E trará Consigo Seus molhos Meu pai estava Um pouco do dia Falou assim Ah se você quiser Fazer a companhia De morar Terrar com as lágrimas Eu falei Jesus é verdade Você tem que morar Terrar com as lágrimas Porque nesse tempo De cega Não chove Então deixa eu morar Terrar com as lágrimas E aquele que põe A mão no arado Ele não volta atrás O seu caminho Com o Senhor Não tem mais volta Não tem Ou você caminha Ou você caminha Porque ele quer Te vê lá no final Você poderia Fechar seus olhos Por um momento Todo mundo Por gentileza Levanta sua mão Você vai dizer assim Senhor Senhor Nós amamos A tua vida Nós amamos A tua vida Sabemos que somos jovens Sabemos que somos jovens Mas nós te amamos Senhor Mas nós te amamos Senhor Porque o Senhor Nos amou primeiro Porque o Senhor Nos amou primeiro Você pode bater O nome é Jesus Não adianta você falar Que você não é jovem Não Porque todo mundo Que é jovem O que meu pai Eu ia falar Que não é Gente 4.1 4.2 é motor bom Esse ano é 4.2 Continua sendo motor bom Motor de opa É noia Motor de opa É bom A gente tem que fazer As coisas A gente tem que semear Para o nosso futuro Não escolher um caminho errado Porque assim As vezes é uma escolha errada Ela pode acabar Com a nossa vida Como foi pregada Que ontem Você vai decidir as coisas Mas você não pede Orientação do Senhor Como Jesus eu quero casar Eu vou casar Vou casar Jesus Aí eles estão falando Querida não casa Se ele nasceu Jesus eu vou casar Eu amo É um pão Quando casa Apanha todo dia Jesus mas era um pão Era tão gatinho Era tão bonito Mas querida É um pão que o diabo amassou Os pés Ele pisou o pão Igual se pisa a uva no lagar Mas Jesus ela era tão bonitinha Agora nós Sai de Deus do mundo Ah mas a gatinha cresce Ela virou uma pantera Ela se dificultou É quando ela mora Bonitinha Bombinha Mas cresce Pega a orientação Que o Senhor Jesus é essa Que o Senhor Jesus é esse Amelônia Jesus Eu creio que me autorei O nome de Jesus está ali Porque O Senhor Jesus me fez uma promessa Eu acredito nisso Mesmo eu sendo jovem Porque O jovem Senhor ele chama Mesmo na Mais tensa Na idade do Senhor Ele nos chama Porque quanto mais jovem É melhor Daniel quando ele foi levado Ele era jovem Era da nobreza Mas era jovem Quantas pessoas Dariam Muita coisa Para voltar 10 anos atrás E conhecer o Senhor antes Pai Você não queria ter conhecido o Senhor antes Renato Resbite é o Genaro É jovem ainda Mas podia ter conhecido o Senhor antes Você poderia ter evitado tanta coisa Se tivesse conhecido o Senhor antes Minha mãe já aceitou Às vezes o jovem Mas aquele que ela queria Ter tido um tempinho a mais Com o Senhor Porque Jeremias Ele escreveu no livro de lamentações Embora ele estivesse muito triste Ele escreveu aos mancebos Que estavam aí Do povo de Judá E diz Bom é para o homem Suportar o julgo Na sua homocidade Salomão também Exortou jovens aqui Eu falei mesmo Quando eu li essa palavra Eu falei Senhor Eu não queria Eu queria falar Que o Senhor é bom Que o Senhor é maravilhoso Que o Senhor é dona do olho Que o Senhor não dá prata Que o Senhor me dá Uma outra palavra De exortação Que que é isso Eu falei Não minha mãe Só tem um Uma peneira Não Um prumo na mão Eu não quero um prumo Não é Jesus Vai ser peso pra mim Porque a gente não quer pagar preço Né Eu também não quero A gente não dizer que pode Mas o Senhor falou Que é isso Ele falou Que é isso Fala de Daniel Sonhei Fala de Daniel Falei Então tá bom Salomão Quando ele escreveu isso aqui Ele escreveu algo Que ele mesmo Que havia vivido Não queria Que você vivesse também Porque Salomão Ele deu em doce Nos seus prazeres E De repente Ele vive-se Pelo e cansado Por isso Ele se resolveu Ele se lembra De que o teu criador Que Jesus Estou falando cidade E quando eu estava Eu falei Jesus Por que ele escreveu isso A crítica Eu tenho que ter olhado E falado Filha Vai procurar Pelo amor Eu não posso te falar tudo Né Eu fui procurar E é realmente É verdade Porque Davi O seu pai Davi Quando ele enfrentou Golias Ele era moço O que que Salomão fez Quando ele era jovem Minha mãe até falou Mas ele construiu o tempo Eu sempre construí o tempo Mas ele não era mais jovem Pelo menos não tão jovem Diz que ele te assortou Ele quer O Senhor Jesus Cristo O Senhor faz prever Para te assortar A você se lembrar Do Senhor Porque é bom Você se lembrar Do Senhor Da tua sociedade Você pode fazer Tanto para Jesus Porque se eu multiplicam Nossos dias A gente pode caminhar Bastante para Jesus ainda Aí Jesus Me ajuda Eu falo para Jesus Me ajuda Com o segredo da presença Porque Está tão difícil Aí fora Né Todo mundo Tudo passa Balada passa Namorado passa Namorado vem Vai tudo Porque o tempo Ele é emplacado Você está novo hoje Daqui a cinco anos Você já não está mais Outro dia Uma pessoa olhou Uma foto minha E disse Ah você estava muito nova Que era a maquiagem Não era Era de dois anos atrás Aquela foto Eu já estou A minha aparência Já está excelente Eu falo dela Que a boca Estou definhando Chegou nos vinte Dá sinônimo dos vinte Estou definhando É sério gente O tempo passa Porque hoje a pessoa fala Eu estou jovem Demais Para Jesus Enquanto que eu falo Eu sou muito nova Eu vou esperar Mas eu posso Ele não é pastor Vou esperar Mas daqui a pouco Eu sou velho demais Ah não Eu estou velho demais Não, não, não Querido Não é assim E aí quando morre Já é Porque no sepulco Não há obras E aí todos nós Iremos ser Portados Depois a gente tem que Remar nesse serviço Porque os dias são mal Daqui a pouco Você vai morrer Essa é a nossa esperança Não é a gente Porque ele espera Jesus hoje Hoje eu espero Jesus Eu espero Ele ainda hoje Porque essa é a esperança Que eu tenho É morar com Jesus Porque ele prometeu Que eu voltaria Ele disse a seus discípulos Eu não vou te deixar Em órfãos Eu voltarei para vós Não é bom Você saber que Jesus vai voltar Não é bom você saber Que Jesus era o nosso pai Ele é o pai Que nunca nos abandona Porque eu tinha Porque eu tinha Eu tinha que ir embora Mas muitas pessoas Não tiveram Então Jesus Ele é seu pai Nessa noite E ele nunca vai embora Ele não te abandona Ele não vai se ir embora Ele quer ficar Ele não quer ir embora Eu creio Se você abrir o seu coração Ele fica E ele faz morada Nós somos tempos Morada do Espírito Mas o problema De nós jovens Principalmente Filhos de crente Que a gente está Na casa do Senhor Mas não conhece o Senhor Eu falei para Deus Eu tenho conhecido Um pouquinho Nesse Não faz nenhum ano Ainda que eu me firmei Bem na presença do Senhor E eu falei Jesus Eu estava Igual o Filipe Que fala Senhor mostra-nos o pai E o Senhor olha para ele E fala Filho Há tanto tempo Eu estou convosco E ainda não me tenho desconhecido E o corpo Você me pergunta Você me pede Mostra-nos o pai Não creio tu Que eu estou no pai E o pai Glória 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 Estava há tanto tempo Com o mestre E ainda fala Senhor Mostra-nos o pai É É difícil Eu falei Jesus Como eu queria Ter aproveitado O meu tempo Antes Eu não estou velha Eu não estou falando isso Mas como eu queria Ter aproveitado mais Defeito mais Do Senhor Porque a gente Se acomoda Ficando as linhas De conforto Daniel Não Daniel era fiel Ao Senhor Mesmo ele estando ali Porque Ele tinha sido levado Para ele aprender Sobre o povo Caldeu E houver um tempo Que o rei Teve um sonho E ninguém Sobre interpretar E Daniel Foi lá E jovem Ainda Jovem O Senhor Revelou para ele O que foi o sonho Daquele rei E aquele rei Se agradou De Daniel Mas o tempo Foi passando E houveram Pessoas que não Gostavam dele E fizeram Reassinar Um decreto Que ninguém Deveria adorar Fazer petições A outros deles Durante um período De tempo Eu não me lembro Se era 30 dias Se era 60 dias E eles fizeram Reassinar isso Porque eles não Encontravam Falha em Daniel Daniel era fiel E meu pai Falou assim Filha Até a nossa Fidelidade Incomoda os outros Até a nossa Fidelidade Porque Daniel Ele se asvelhava Três vezes por dia Ele orava O Senhor Daniel era fiel Grava para o Senhor Ele deixava Sua janela Os seus aposentos Abertas E os outros Viram Que ele estava Adorando o Senhor E foram Falar para o rei Olha lá Daniel está fazendo Pouco caso De ti rei E era mentira E eu falei Pai tudo isso Porque eles não gostavam De Daniel Ele disse que é Porque eles não gostavam De Daniel Da mesma forma Que também não vão gostar De você O Senhor Jesus Cristo Mesmo advertiu Os discípulos Ele disse Por causa do meu nome Todos Os odiaram Todos Você está disposto A ser odiado Pelo nome do Senhor Todos Eu já era Mas você Mais do que Vincidor Querido Acredita nisso Glória Glória Pela cruz do Calvário O Senhor Jesus Cristo Ele despojou Todos os principados E potestados Com poderes Mas acredita nisso A gente tem Essa mania De duvidar Do Senhor Tantas vezes Eu mesmo duvidei Do Senhor E eu não posso falar Do que você Não vai duvidar Porque senão Você é hipócrita Você mesmo fala Antes de tirar O ar dele Que está no olho Do seu irmão Presta atenção Na trava Que está no seu Eu tenho uma Bem grande Aqui no meu Eu não posso Tentar tirar do seu Mas eu posso Tentar te ajudar Eu posso Tentar me ajudar A gente precisa disso Nos estudos Que eu estava fazendo Sobre Daniel Porque a internet É útil Amém? Amém Tudo isso é útil Quando a gente sabe usar Glória E muitas pessoas Elas têm livros Que levam a titular Chave para o sucesso Chave para o sucesso E eu estava vendo Que o Daniel A todo momento Ele foi muito otimista Até mesmo Quando ele esteve Ele foi otimista Ele criou no Senhor E você deve acreditar Que há poder No seu pensamento Positivo O seu pensamento Está centrado no Senhor Há poder nas palavras Que você diz Se você fala Eu vou ser uma bênção Você vai ser uma bênção Acredita nisso Eu profitei isso Para a sua vida Glória Mas hoje Eles tentam colocar Na nossa cabeça O governo Seja quem for Essa ideia de Pluralismo É uma filosofia Que fala que existem Várias verdades Não querido Não existem Várias verdades Só existe uma Isso é mentira O diabo Quer te enganar O Senhor diz Eu sou o caminho A verdade A vida Só existe uma Verdade E se você for Observar bem Daniel Ele foi tão fiel Não fala muito Sobre Daniel O livro Que fala sobre ele É bem curto Mas ele foi um homem Que ele teve muita fé No Senhor E toda a fé Toda essa fé Que ele tinha nele Que ele tinha no Senhor Que ele depositava no Senhor Foi o fruto Da sua oferta Para a juventude Porque a nossa juventude Ela é uma oferta Para o Senhor O nosso tempo É uma oferta Para o Senhor Obrigado Senhor O dia tem 24 horas A nossa oferta Para o Senhor Seria 2 horas e 40 minutos A gente fica 2 horas Ainda tem um bom 40 minutos Mas a gente Fica para o relógio Não tem todo Não Jesus Olha Olha Quero ver a novela Quero laço de babinões Querido A oferta Para o Senhor Ele se agrada Das nossas ofertas Quando a gente Oferta A nossa mocidade Senhor Jesus Cristo Ele cura Do nosso Medo Medo Amém Você acredita nisso Em nome de Jesus Amém Então que nós Podemos ser fiéis Do Senhor Porque o Senhor Jesus Cristo Ele é maravilhoso Ele é bom A fidelidade Pura para sempre E eu quero agradecer A minha oportunidade E os palmas do mundo Obrigada 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 Obrigada